Intitulado The Fish Diversity of Baía das Tartarugas, Marine Protected Area and Remarks on Strats e desenvolvido por Guilherme Loyola, sob orientação de Hudson Pinheiro e João Luiz Gasparini, o trabalho tem como objetivo compilar informações sobre a Ictiofala da Baía das Tartarugas e regiões adjacentes, valendo-se de um levantamento bibliográfico a partir de artigos científicos, monografias, coleções, além de vídeos e fotos disponíveis e observações pessoais na região. Criado em 2018 e possuindo 1.685 hectares, a APS está localizada em Vitória, capital do Espírito Santo, região que nas últimas décadas passou por um intenso processo de urbanização e suas respectivas consequências no plano espacial e social. Outra característica marcante da localidade é estar situada na transição entre dois padrões geológicos da província brasileira, com as formações lateríticas ao norte e embasamento cristalino ao sul, atributo que promove diferentes hábitats e, consequentemente, diferentes assembléias biológicas. Na APA é possível encontrar ambientes de praias arenosas, recifes rochosos, costões rochosos, ilhas e remanescentes de prazos de fanerógonas, além da notável proximidade com os estuários adjacentes. Em relação à composição de táxons, 294 espécies foram registradas na APA e regiões adjacentes, estando essas agrupadas em 79 famílias. Entre as famílias, as mais especiosas foram Cianide, com 24 espécies, Carangide, com 20, Emulide, com 14 e Gobide, com 13 espécies. Tais dados mostram-se correspondentes aos encontrados em outras regiões semelhantes no Brasil. Olhando para os principais gêneros encontrados, destaca o Cianchoa, com 6 espécies, seguido de Eman, Alícaris e outros representantes comuns em regiões de Bahia e que exploram diferentes hábitats, além de alguns utilizarem áreas estuarinas como berçários. Quanto à utilização dos hábitats pelas espécies, metade delas foram amostradas nos recifes rochosos, 49% nas praias arenosas e também 49% no substrato inconsolidado. 28% estão presentes na região estuarina adjacente à APA, enquanto que nas poças de maré ocorrem 23% das espécies. As espécies costumam ocorrer em mais de um hábitat. Em nosso caso, 73 espécies ocupam os recifes rochosos e as praias, 52% os recifes rochosos e também o substrato inconsolidado, e 36 espécies utilizam a região estuarina e os recifes rochosos, mostrando a conectividade estabelecida entre esses ambientes. Ao analisar as famílias mais ricas em cada hábitat, constatou-se o domínio dos carangides nos recifes rochosos com 11 espécies, seguidos de famílias frequentemente encontradas nos recifes brasileiros. No substrato inconsolidado, a família cianíde lidera com 19 espécies, o que era de se esperar devido ao hábito de forrageio bentônico desse grupo. Nas praias arenosas, novamente os carangides estão em maior número, possivelmente pelo alto potencial de mobilidade desse grupo e a proximidade das praias com os recifes rochosos da região. Na área estuarina, as proporções estiveram equilibradas, com o domínio dos gobídeos com 8 espécies. Por fim, as poças de maré estão dominadas por labrizomíde com 7 espécies e gobíde com 6, grupos que costumam habitar de forma residente as poças, enquanto que labride e emulide são grupos comumente considerados residentes secundários ou transitórios. A distribuição geográfica das espécies revela que a grande maioria dos peixes ocorre no Atlântico Oeste, sendo 67%. 12% ocorre nos dois lados do Atlântico, 10% no Atlântico Sudoeste, 6% tem uma vasta ocorrência pelo globo e 5% são endêmicas do Brasil, correspondendo a 16 espécies que estão distribuídas em 9 famílias, com destaque para labrizomíde, com 4 espécies, sendo uma delas labrizomus cricota. Do total de espécies, 12 estão listadas como ameaçadas pelo ICMBio e a UCN, sendo que Pneferos itajara e Ophidian holdbroke são considerados criticamente em perigo pela lista brasileira. Dessas espécies, as 7 que estão destacadas com a seta laranja foram registradas em atividades profissionais e ou reacriacionais de pesca na região, o que demonstra necessidade de ações educacionais nas colônias pesqueiras e com a população que utiliza a pesca como lazer, além da intensificação das fiscalizações. Falando em pesca profissional, cerca de 41% das espécies registradas possuem importância, com destaque para Cianide, com 18 espécies, sendo um exemplo as popularmente conhecidas pescadinhas, e Carangide, com 14 espécies, como exemplo, o Xarelso. Ainda mostrou-se importante é Mulide, Lutianide e Engraulide. Quando consideramos a distribuição das espécies comercialmente importantes pelos hábitats da região, vemos que o maior número se concentra no substrato inconsolidado, principalmente devido à pesca por rede de arrasto, seja para a captura direta do peixe ou como fala associada da pescaria de camarão, sendo ambas as práticas comuns na região, mas que devido a uma lei municipal, estão proibidas dentro da APA e algumas regiões próximas. Além da pesca fantasma e predatória, que gera pressões negativas em certos grupos, outras problemáticas são facilmente encontradas na localidade, como a poluição provocada pelo lixo e descarte inadequado de esgoto, a alteração e perda de hábitats promovida por dragazes e aterros, além dos portos e consequente tráfico de navios, que podem causar a introdução de espécies exóticas e gerar acidentes com cetáceos. Tais fatores devem ser ao máximo combatidos e mitigados, sendo indispensável a continuidade das pesquisas, para que essa região mantenha sua grande beleza natural, que mesmo estando em um centro urbanizado, abriga uma vasta diversidade.